A gente é um laboratório experimental de mudanças, de paradigmas, mudanças de hábitos, mudanças de conceitos e, à medida que nós estamos dentro desse movimento experimental, estamos também compartilhando essa experiência com a sociedade. Então, o meu papel hoje, eu entendo, o papel da morada da floresta é um pouco trazer todo esse repertório para a cidade. Começamos a mexer na estrutura da casa, fizemos o sistema de coleta d'água da chuva, implementamos o sistema de aquecimento solar da água, quebramos lajes para entrar luz dentro de casa para ter iluminação solar, horta em cima de casa, construção de jardineiras de ferro e cimento. Hoje a gente tem caixa de abelha já está aí também para ajudar na polinização da cidade, compostagem, juntei coleta seletiva na rua, botamos tonéis de coleta seletiva. Começamos a produzir as composteiras domésticas, as nossas crianças nasceram e quisemos fazer parte natural. Quando eu conheci minha mulher, ela já usava absorvente de pano, que ela própria fazia. Nas nossas crianças nasceram, não queríamos usar fraldas descartáveis, começamos a usar fraldas reutilizáveis. A minha esposa começou a pesquisar, porque ela é filha de costureira, começou a produzir as fraldas da nossa primeira filha. Começou a virar um produto, criamos uma marca que chama Bebês Ecológicos. No processo de vender composteira, precisava ter minhocas, porque as nossas composteiras funcionam em parceria com as minhocas vermelhas. Então comecei na feira do bairro para pegar resíduo orgânico, para trazer para cá, para aumentar a produção de minhocas. O interessante da morada da floresta é que estamos na cidade de São Paulo. Trazendo esses valores todos para o ambiente urbano, nós aproximamos da resta da população. É possível você ter um relacionamento com a natureza saudável, respeitoso. E assim, nós na cidade, hoje no Brasil, somos mais de 80% da população que estamos morando nos centros. Somos nós os causadores da destruição ambiental que está acontecendo. Nós somos os consumidores do meio ambiente. Precisamos mudar os nossos hábitos para fazer a transformação. E aí é o convite que a gente faz, sendo um exemplo. O que eu estou colocando da boca para dentro tem que ter a coerência do que eu estou falando da boca para fora. Não funciona. Então, a gente precisa assumir essa transformação dentro do nosso ser. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti